Olá pessoal, este é o segundo vídeo falando sobre minha luminária caseira. Na verdade este é o mesmo projeto, eu só resolvi atualizar o vídeo para ficar mais objetivo e visualmente mais interessante. Essa ideia é uma luminária utilizando um cano PVC. Para começar, escolhemos onde o cano vai receber o corte. A posição representará o ângulo máximo que vai expandir a luz. No meu caso eu coloquei alguns centímetros acima da linha de fábrica do cano, mas este conceito fica a seu critério. Marcando nos dois tampões você consegue traçar uma linha guia para fazer o corte. Eu utilizei uma serra maquita, mas isso pode ser feito com outro instrumento de corte menor que fica até melhor. E não se esqueça de lixar as extremidades para dar acabamento e evitar acidentes. O próximo passo é colocar a chapa de alumínio dentro do cano. Eu acabei utilizando um papel alumínio, já que a função dele é somente refletir a luz, para melhorar e espalhar ela. Se usar uma chapa você terá que parafusar ela, ou a folha simplesmente colar com uma cola branca. Já os tampões eu usei uma cola de contato mesmo. O reator pode ser fixado dentro do cano, mas eu resolvi deixá-lo por fora, porque além de proteger da queda d'água, caso você opte para uma lâmpada, também terá mais espaço livre. Para fixar os parafusos, tanto do reator quanto das braçadoras, eu cortei os parafusos e usei uma porca para limitar a perfuração, já que o cano é fino. O tamanho da lâmpada vai influenciar. Então, para este projeto eu recomendo a iluminação de LED ou lâmpada T5 e T8, mas eu testei também com a lâmpada 10, mas o resultado não foi satisfatório por causa da potência da lâmpada mesmo, não por causa do diâmetro. Depois de um tempo, perdi a lâmpada T5, pois o contato da luminária com a água era muito próximo, então a evaporação da água e os respingos da saída do filtro acabaram enferrujando a estrutura da lâmpada, então vi a necessidade de criar um suporte. Pensei desde a dela presa no teto, como uma luminária de residência, quanto um suporte na parede, mas acabei optando por fazer um pezinho fixado nos tampões com parafusos. Isso pode ser feito de madeira, plástico, PVC, acabei imaginando até esquadros de desenho mesmo, mas no final acabei utilizando uma tampa de telha que tinha aqui em casa, a chamada passarinheira. No final deixei a lâmpada pendurada somente para poder comprar uma lâmpada T5 ou T8, mas o resultado seria mais ou menos esse. Bom, espero ter ajudado, muito obrigado e até a próxima!